oi pessoal olha eu aqui de volta é que tá tudo bem com vocês mas tá de volta aí para mais um vídeo do canal do doutor glory aí que ele me mandou umas mensagens para mim falando que o povo tava ficando muito brabo comigo porque o povo falou que não cantou música que não viu nada que não escutou nada aí no último vídeo que eu pareci aí você tiver um jeito você voltar lá você volta lá e conversa com o povo porque o povo tá reclamando muito falando que você não pareceu que você pareceu mais que música não pareceu não foi só foi esperando lá assistir o vídeo inteiro e o senhor não ajeitou a música para o pessoal ouvir você não tocou com violão que você falou que a música quem tinha feito era um irmão seu e que você tinha feito os negócios mas que o povo falou que não escutou nada que você puder voltar lá e falar alguma coisa ou cantar música de novo aí eu falei olha você espera um pouco que eu só vou poder no começo do ano que esse resto de 2017 eu tô com as agendas tudo cheio e eu tô com um show para fazer que inclusive inclusive eu fiz um show aí que o pessoal até que o pessoal gostou mas reclamar também dessa mesma coisa que vocês reclamou aí do canal e ele mandou eu falar aqui antes do começar era até para eu ter pegado que eu não peguei eu vou pegar aqui vocês dá uma licencinha aqui por favor se eu não vou atrapalhar o negócio aqui você mostra essas toalhas lá eu falei dessas toalhas no outro vídeo e não falei direito então você puder mostrar as toalhas que a menina fez para mim eu esqueci o nome da menina que ele falou lá mas é essas toalhas aqui ó mandou mostrar essa é menina a menina faz bem o negócio minha mulher faz melhor mas é da roça sabe fazer essas coisas e também tem essa daqui ó é que é o nome da menina parece que é simone é que eu nem faria eu vou por no chão não vou deixar aqui no pê na perna mesmo então pessoal eu pedi desculpa para vocês aí vocês não conseguiu perceber a música no coisa né no vídeo mas é é tá falando aqui para vocês da like no vídeo insistir esse daqui os outros que tem para trás aí vai ficar uns negocinho as bolinha branca aí para o rio eles clica nas bolinhas depois vocês ver os outros vídeos também tá bom hoje eu vim com outro instrumento aqui é um pessoal conversando a arte ali atrás eu não sei se vai sair não eu tô com isso daqui é o que eu quero ver que essa bolinha tem que ficar com essa bolinha aqui também né só bolinha que parece que é um microfone é um microfone eu vi que esse outro instrumento aqui ou é compadre tá tá certo e a música vou cantar hoje é com com sanfona e falar para vocês que eu não vou cantar mesmo porque como nós estamos em outro ano nós estamos em 2018 fazer uma música nova fazer não eu fiz essa vez que não escreveu foi meu irmão não foi um combate meu que não pôde vir eu pedi para ele vim para participar para o senhor compadre vamos lá o senhor fala lá hora que foi a a insurreição do senhor na hora que o senhor tava pensando na música lá que o senhor fez a letra né eu só fiz aqui os negócios com a sanfona porque de sanfona também eu sou bom eu sou bom de violão eu sou bom de sanfona eu sou bom de tudo quanto é instrumento que você pensar até de lata d'água também nós consegue fazer uns negócios na lata d'água certo é mas essa daqui eu fiz na sanfona eu espero que vocês fica do agrado de vocês que tinha falado pelo amor de deus fala pouco que esse vídeo tem que estar curto 2018 agora eu quero ver se os vídeos ficam um pouco mais curto para ver se o pessoal não assombra aí também com 600 inscritos e inclusive ele tá ligando agora ali com uma pessoa ali para fazer uns umas prevalecências aí para ver como é que vai ser 2018 certo então nós vamos lá eu quero agradecer quero oferecer essa música aqui para todo mundo que é inscrito do canal falou vai me não falar nome que como eu não sei todo mundo né e eu acabo esquecendo alguém pessoal falece não falou do meu nome realmente eu não falei porque eu não sei eu mas eu não conheço todo mundo certo eu só conheço aquela menininha pititica aí não pode né não pode falar nem de maria lembra do mundo cor-de-rosa também não é para falar da maria lembra de estudo play tudo play ela tá ele falando aqui que estudo play para mandar um abraço para estudo play que estudo play passou de mil inscritos parabéns para você ver isso vamos cantar com a música aqui lembrando dessa música gente eu fiz ela no ano passado 2017 mas é para ela tocar agora 2018 certo é um tema novo é um ano novo uma coisa boa para ver se nós trazemos umas umas influência boa do canal mas ele tá ventando aqui não sei se você vai sair nos microfones aqui o som não pode sair aqui o som tem que sair só o som o som o som daqui da sanfona certo e eu toco muito bem a sanfona se tiver precisando de um sanfoneiro no forró aí perto de sua casa você pode me chamar aqui eu toco muito bem a sanfona então aí vamos agora cantar a música a música o nome dela é 2018 nós gente chega nos mir nome da música é esse tá certo nós vamos ver se nós consegue chegar nos meus inscritos aí nesse ano de 2018 eu tô indo para os lados aqui que tem umas casas aqui para ver se os povos não vem assistir eu eu sei eu sei que vocês vão ver os povos daqui de lado não dá para saber daqui é uma fazenda minha que eu tenho que ela tem oito metros de largura assim e tem um mir de comprimento pode ser chamado tem uns boi tem uns porco as cabritas tem os negócios aí para o fundo uns pede eu vou fazendo umas varas de pescar aí também eu não gosto de pescar não eu faço umas vara para vender para um amigo meu ele tem umas espada de São Jorge também a espada de São Jorge chama né então esse vídeo já ficou muito grande vamos para música depois da música nós já encerra tá bom desejar aí feliz ano novo vocês vocês continuem voltando no canal que vocês deixam os comentários os negócios aí ah tá eu tava esquecendo ele mandou avisar que agora é dois vídeos por semana é o vídeo oficiar e entre um vídeo oficiar e outro é o vídeo com os comentários do último vídeo os 20 comentários mas será que vai ter tudo isso é de comendo três se tiver já coloca tá bom então vamos cantar a os olhos é que vocês estão em você sabe que vai ter seu sorriso aqui é Pois é gente, a música é essa aí, eu espero que vocês tenham gostado É meu chapéu caiu, eu não vou pegar porque eu sou meio desastrado Se eu for pegar é perigoso eu quebrar mais coisa aqui Então fica assim, vocês ficam com Deus e até o próximo vídeo Agora eu só queria saber, depois eu vou ver se alguém entra nas internets aí Pra mostrar pra mim e pra ver se os comentários vão ser bons da música que eu fiz É uma música pequenininha, ela é curtinha Espero que vocês tenham gostado principalmente do refrão Eu fiz um refrão bom, um refrão daqueles que ficam grudados na mente Pra pessoa cantar toda hora, tá bom? Então obrigado pra vocês que eu vou ali tomar um café E eu vou esperar os comentários seus nesse vídeo, tá bom? Vocês ficam com Deus e até o próximo vídeo que eu participar Se é que o pessoal vai me chamar, ok? Então obrigado pra vocês viu gente, fica com Deus aí Eu vou pegar meu chapéu aqui primeiro Vou pegar o chapéu aqui, porque pra gente despedido por hoje a gente tem que fazer assim E fica com Deus gente A gente vai, mas a gente guarda, tá bom?